o extrato continuação do audio tutorial aqui neste aqui e se eles ficando cegos a coisa não corra tão mal mas corre mal mas corre mal mas corre mal 46 dano total 140 dano mas corre mal vamos aqui a curar a nossa pequena não é pode-se contra três tem que estar mesmo para ver a batalha toda porque senão coisa corre mal 1578 dano total mesmo 671 dano total escolha uma habilidade para estratos estéril mas outra zona de calor ai 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 eu continuo a disparar aí calor para toda a malta olá e 1210 dano total escolha uma habilidade para irmã no tia beam Vamos de cura, use mão de cura em quem? irmã nexia em plena saúde ok, 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 vamos usar a glória cegueira este aqui agora, o da de calor na mesma vamos a disparar o gajo É fazer pouco dano Porque são os pequeninos quando é o grande é um perigo Um já caiu 788 dano total Escolha uma habilidade para guerra adrianos Ataque Explosão de incêndio Dragão de pedra juvenil Vamos matar ele Vamos matá-lo agora Já foste filho Já foste pequeno Já foste Já foste Já foste Estou aqui Estou aqui a empatar tempo para quê Já sei que ele já foi Pronto está feito Vamos aqui para o pessoal ver se Se Precisamos ou não de cura Não Então é que está Não dá para chegar aí lá Não deixas seguir Não deixas Não deixas Não deixas Eu não quero Não preciso de mais dinheiro Deixa isto Estás aqui para ter tempo Para vambora Mas é Jogar Nunca sei Com esta Está Mais um dragão Três inimigos É sempre os três E vai-me acabar agora As bônus Vai-me acabar agora As bônus Pela quase certeza Não estou gostando Nada, nada disto Eu não estou gostando Nada, nada disto Glória-se Use glória-se Dragão de pedra juvenil Já sequei dois 47 dano Escolha uma habilidade Para irmã Alexia Mãos de cura Glória-seguer Use glória-seguer Dragão Dragão de pedra juvenil Ligeiramente pe... Deixa eu cagar aqui Onda de calor 1229 dano total 663 dano total Escolha uma habilidade Está quase a tirar Um dobro da outra É impressionante A diferença de um para o outro Onda de calor Onda de calor Escolha uma habilidade Para a Gué-Adriano Ataque Onda de calor Onda de calor E seguimos ali o terceiro Escolha uma habilidade Para a irmã Alexia Mãos de cura Urza e mãos de cura Irmã Alexia Em plena saúde Estrato estéreo Tudo bem Portanto vamos usar Luz de pureza Dragão de pedra Lige Como é que ele está Dragão de pedra não tem arma Cego Imune a escalonar Vamos isso Escolha Urza e mãos de cura Gué-Adriano Em plena saúde Não quero Quero usar Luz de pureza Urza e luz de pureza Vamos isso 168 dano 168 dano Cuidado pelo olho Vai Escolha uma habilidade Para a irmã Alexia Mãos de cura Urza e mãos de cura Enquim Gué-Adriano Em plena saúde Irmã Alexia Ligeiramente ferido Vamos continuar a atacar Luz de pureza Urza e luz de pureza Dragão de pedra Estou a facilitar Um bocadinho Mas Dá-me a sensação Que ainda não acabou Os bónus E como não acabou Os bónus Também de ronda Para ronda Ele vai-se curando Olha já queiram dois Só falta aqui O principal agora Acabaram-se os bónus Agora 641 dano total Vamos acabar Então para andar Vamos fazer Escolha uma habilidade Dragão de pedra Gravemente ferido Escolha uma habilidade Para Gué-Adriano Escolha uma habilidade Para a irmã Alexia Urza e mãos de cura Em quém Estrato estéreo Em plena saúde Gué-Adriano Em plenas Irmã Alexia Em plena saúde Impecisa Luz de pureza Então Deixa a célula Não Vamos atacar Vamos atacar Forte efeito 337 dano E já foi Registro de batalha Fechado Gué-Adriano Atingiu o nível 48 Muito bem Não me sede Que eu estou a subir agora Já vim pessoal Impressionante A vantagem também Dos dragões É que nós acabamos Por subir mais rápido Também E esta é a parte Mais complicada Chega-se a uma altura Também que Com a nossa força Vai aumentando A coisa começa a correr melhor Vamos Vamos Controlar o primeiro Não Não Cura de cura Luz de cura Irmã Alexia Usa cura de cura Luz Disp Cura Mulagrosa Disp Isso Cura Luz Disp Irmã Alexia Usa Alto Irmã Grande focos Irmã Poliore Muito bem Podemos ter corrido Muito mal Esta batalha Também tive alguma sorte Também é preciso ter sorte Pessoal Não é Agora saber qual foi A cabana Que eu Foi na primeira Ou foi na segunda Que eu achei O talismã Pessoal Não me lembro Não vou estar aqui a subir Porque Vou esperar Que a nossa pequena Suba também Vira segunda Eu não me lembro Muito bem Deixa eu ver aqui a primeira Ah foi na primeira Este que diz este Vamos que agora entrar Olha o que ele vai dizer O que é que ele posso dizer Ele está a dizer Para nós abandonarmos A ideia de salvar O Rogá E se nós o fizermos Sejamos recompensados Se nós não fizermos Ele vai-nos destruir Ele próprio Vamos a ver O que é que podemos responder Que tipo de recompensa Tipo de recompensa Eu não devo rogar nada O que você me ofereceria Para trelo Você não pode comprar Meu serviço Eu fiz uma promessa E eu vou cumpri-la A justiça será feita Você não me convencerá De outra forma Mas a primeira opção Todas E faz mesmo pessoal Este espectro Honestamente pessoal Até prefiro este aqui Prefiro não salvar o Rogá E ficar com esta habilidade Embora não use muito Basicamente o que é que O nosso herói faz Invoca um animal Que depois podemos até Evoluir essa habilidade E fica um animal Cada vez mais forte Que luta ao nosso lado Nas batalhas É engraçado Essa situação Curto muito Honestamente Se vocês quiserem experimentar Experimentem Mas não ia ser Esta aqui a versão da gravação Deve ser uma gravação Boazinha E nós não vamos ser maus Não é pessoal Pronto Isto é uma das respostas Que eu posso dar Isto é só uma opção E pronto Acho que não O bom nome de Rogá Será restaurado Pessoal Dá-me vontade Deixá-lo no calabouço Mas honestamente Pessoal Não consigo Acho que realmente Temos que ser bonzinhos Mas a recompensa Que este está Na minha opinião É muito melhor que a do Rogá A do Rogá Permite-nos voltar Rapidamente À parte do Goblin Desta parte de baixo De uma forma direta E a recompensa desta É a tal habilidade Que nos permite Digamos Invocar Um Um ajudante Não é? Acho que não Pronto Mas vamos aqui dizer que não É só Você escolheu seu destino Adeus Habitante da superfície E começamos a batalha Você encontrou três inimigos Escolha uma habilidade Para o Stratos Téreo A Spike Onda de Calor Escolha uma habilidade Para o Gué Adrianos Ataque Onda de Calor Escolha uma habilidade Para a Irmã Alexia Mãos de Cura Vamos usar o A Segreda O Calac Muita potência Muita potência Muita potência Não tens hipótese Ou O Granolac Isto é muito Power O Granolac 433 dano total Registro de batalha Coitadinha Itens recebidos Machado de guerra de aço Amuleto de neide Preciso ali um amuleto O que é que se fez meus pequeninos E atualizamos a Quest Com o CTRL Q Missões Linhas de super Quem enquadrava O Xamango Que matou o filho do chefe Está morto Devo deixar rogar saber Que ele é livre Para voltar para casa Ok Muito bem Vamos então aqui fazer o O Está um bocado mal contado Esta história Então que faço isto E agora já está livre Mas pronto Ok Vamos subir Leve Atualizar habilidades Um ponto Força de vontade Teoricamente ele estava preso Tinha que ser alguém Soltá-lo Inteligência 24 Força de vontade 24 Constituição 22 Agilidade 22 Pressione Força de vontade 25 E aqui nas habilidades Vamos subir Vamos subir exorcista Mas vamos para um bocadinho Vamos subir aqui A arma abençoada Uma habilidade passiva Que causa ataques esquentados Para lidar tanto com dano físico Quanto mágico aos fantasmas Não vou fazer Não vou subir Não vou guardar este ponto Para subir depois de exorcismo Vamos aqui O Eno Gleno Magleno sobe Força de vontade Inteligência 23 Pressione Força de vontade 23 Inteligência 23 Constituição 21 Agilidade 21 Sobe Força de vontade Sobe Força de vontade E sobe Arma de fogo Me chamas Mar de dentro Agora o Estatuto Stereo Agora o Estatuto Stereo Vai subir A Agilidade E a Agilidade A Agilidade A Agilidade Após Agençoada Vai para o Tuto A Agilidade A Agilidade A Agilidade De Realização Stereo Tem Experiência 0. Ataque corpo A Agilidade 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 vamos para um lado, vamos para um outro, vamos para um lado, para um outro, mas é como assim. Grande ponto. Assim fica fácil de saber os mapas, não é pessoal? É só CTRL-V e é só seguir o GPS.